Oito e meia, lá embaixo te espero no carro Em cima da hora, mas isso é o convite Tava pensando no dog do lago Depois da Sione pegar uma suíte Fica tranquila na hidromassagem Sinal de fumaça, cheiro de rachiste A noite tá linda pra olhar as estrelas dentro da piscina Degustando whisky, você toda nua me abraçando forte Sabe que o preto acaba contigo Você gosta quando eu te meto forte Depois pergunta qual é o segredo Sigo ganhando, fazendo malote Menina, cê sabe que isso é conflito Passa lá e pega o beck da sorte Pra aproveitar o meu tempo contigo Então vai jogar rave No motel vai ficar crazy Se arruma que hoje vai pro rolê Pra tu fazer o que tu quiser Quarto virou uma rave Toca de bala, tá crazy Minha meta é te satisfazer Enlouquecer, te fazer mulher Você sabe eu gosto meme Enquanto você sobe, bolo vai se do veneno Enquanto você desce sua bunda eu vou batendo Sabe que essa bunda é a melhor coisa que tá tendo Rouba minha brisa quando fica de joelho Sabe quem me estica com esse batom vermelho E ela acha a garota pode me contar seus medos Que com qualquer parada eu vou desvendar seu segredo O que você quer? Ser minha mulher Mas essa vida louca me deixa a milhão Chega e prometi o que você quiser Mas papo de romance me deixa malzão Tudo de bom te fazer mulher Me deixou mal bem Que satisfação Pode voltar quando você quiser Não é pra quem quer, segura o refrão Então vai jogar baby No motel vai ficar crazy Se arruma que hoje vai pro gole Pra tu fazer o que tu quiser Quarto virou uma rave Louca de bala tá crazy Minha meta é te satisfazer Enlouquecer, te fazer mulher Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah